E aí Porra é essa feia vai se fuder E aí E aí E aí E aí E aí Caralho E aí E aí E aí Matei um Boa 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 Botavam na cabeça Feito Levei um aqui Levei um aqui É o Cupincha Mano era ele Porra Aí não é foda Apontaram pra mim Que isso? Que isso Ulfer Cara quando eu consegui Caralho Meu Deus Caralho Olha a nota de 50, a velha vai baixar. Olha a nota de 50, eles vão se estapear. A caravana, qual é a sua? Bora mal, ué. A caravana, qual é a sua? Vocês não estão com nada. Esse é o rap do Silvio que não para de cantar. Esse é o rap... Fui. Parei até a busca. Fui. Brabo. Ele está dando a volta. Não consegue, né? Não pega mais, não. Não pega nada, porra. Aqui na gaza aqui. Delubei um, Delubei um, Delubei um. Comer o B, comer o B é gaza. Vira isso aí, galera? Descendo, é clipe. Presta atenção, rapazada, presta atenção. Cê é no morro D, cê é no morro aqui. Tem dois na sua direita. Cê é nossa, cê é nossa. Cê é nossa, cê é nossa. Pegamos dois na morro, pegamos. Claro, boa. Tem mais em cima. Matei mais um. Mais um cara. Deu um cara de preto pela gaza aqui, viu? Fica isso, cara. Vai ver o tempo. Pera aí. Meu Deus, cara. Pera aí. Socorro. Dá um espacinho aí, mano. Meu Deus, Will. Foi socorro. Oi, peraí, não conseguiu tirar daqui, não. Puta, é que entrou aqui junto comigo. É? Não, não cabe nas duas aqui. Ei, Will, vai rolar um Dark. Se tu entrar aqui, tu tá fedido. Bora, eu vou mirar. Eu vou entrar mirando TV. Bora, bora, bora. Tomei TK, velho. A vida cobra. Nossa. Caralho. E aí, como é que você tá? Volta aí, Moteira. Valeu, mano. Caralho, até o helicóptero. Que isso, mano. Que isso, mano. Ah, quem veio aí também, ó. O Magrinha tava chorando. Ele tava com saudade de mim? Será? Tava, tava chorando. Falou, nossa, meu amor, sumiu. Errou. Ruim, como sempre. Ai, 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 ai. O Tenzer tá ruim, deu um segura aí. Ah. Eu não tinha distância, pô. Ai, seu merda. Oh, meu amor. Só não cai no bait do aluno. Nossa, eu acertei. Nossa, mais um. Vou deixar de levar os trens. Dei três HS pra esse cara cair. Três HS pra esse último cair, meu amigo. Nossa. Nossa. Pega, 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 pega. Nossa, ele tá muito rápido. Viro. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra esse puto. Nossa, eu brinco. Puta que pariu. Cara, pode ter pocado o aluno, hein. Matei mais um, matei mais um. Vem, amor, vem, amor, vem, 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 vem. Pronto. Nossa. Acho que eu não tava vindo. Não tava vindo. Tá. Peguei um. Peguei os dois, peguei os dois. Respeita a porra. Tá de sacanagem? Respeita o aluno. Eu tô falando, o aluno é focado, irmão. Ninguém segura. Ninguém segura. Não tomei um tiro, filhão. Não tomei um tiro. Não tomei um tiro. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de... O aluno é focado. O aluno é focado. Ninguém ganha do aluno, pô. Eu vou ver quem tirou essa porra. Vai, vai, vai. Ô, Pedrão, procura aí. O cara. Onde é a posição dele, ô, Michel? Ó, aí, ó. Parou, 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 parou. Ai, meu Deus. Vermelho, vermelho. Tô, meu vindo. Nada, não dá pra fazer nada, mano. Nem se foi de F. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi... E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi.